Opa, tudo bem? Nossa cara, eu tô muito feliz que você tá aqui, sério mesmo. Bom, se você está aqui, é porque quer dinheiro jogando algum jogo, assim como muitos ganham, certo? Então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando que o nosso curso atende a qualquer jogo e plataforma, como celular, computador, notebook, consoles, dentre outras plataformas. Vamos lá, o nosso curso vai te ajudar com métodos em formas diferentes de conseguir uma boa grana jogando. Nos jogos da atualidade, temos diversas formas e meios de conseguir ganhar dinheiro. São métodos que funcionam e que foram 100% provados pelos nossos alunos. E de todos esses métodos, temos certeza que você vai se encaixar muito bem em um deles e vai conseguir uma boa grana. Mas isso tudo só depende de você e da sua dedicação, porque nós estamos aqui para te ajudar e te entregar a chave do sucesso, que muitos ganhos utilizam hoje para lucrar. Mas nunca te falam a verdade sobre isso, sabe por quê? Porque eles têm uma vida financeira ótima e não querem te mostrar a realidade. Muitas pessoas hoje em dia continuam com esse preconceito em que jogo e videogame não dá dinheiro. Mas amigo, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Estamos em 2023, o ano da internet, o ano dos jogos virtuais. Você sabe quais são as empresas que mais prestam hoje no mundo? São as empresas de games. Elas estão dominando qualquer outro tipo de mercado que você possa imaginar. Então meu amigo, esse curso veio para mudar o pensamento e a vida financeira de muitos gamers que realmente precisam de dinheiro. Que precisam estudar, que precisam sustentar a família ou até mesmo ajudar os pais em casa. Mas talvez você pense que o curso não vai funcionar, ou que não destinar a resultados, certo? E para isso você tem 7 dias de garantia para testar o curso. Ou seja, se em 7 dias você não gostar do curso ou achar que ele não valeu a pena, é só você nos chamar por e-mail que devolvemos seu dinheiro na hora e sem enrolação. Ou seja, você não corre nenhum risco de perder o dinheiro à toa. Agora eu vou te contar todos os benefícios que você terá no curso. Vamos lá! Você terá mais de 100 vídeo-aulas com ensinamentos avançados e com professores qualificados. Nessas aulas temos ensinamentos estratégias com vários métodos para ganhar dinheiro jogando. Além disso, conselhos dia-a-dia, mochina dentro e fora do jogo, responsabilidade emocional, noções sobre o mercado dos games e muito mais. Vamos ver também aulas particulares com os professores para você tirar dúvidas e ter um ensinamento mais avançado. Laves exclusivas com os professores. Discord exclusivo dos alunos. Certificado de conclusão registrado com o nome da nossa empresa. E como bônus, os melhores alunos ainda ganham camisetas de periféricos gamers como headset, microfone, webcam, teclado e mouse. Além disso, controle de consoles, castigo pré-celular, gift cards e muito mais. E agora vamos falar da segurança em comprar o nosso curso. O pagamento é feito por uma plataforma online 100% inconfiável. Nós não temos nenhum acesso aos seus dados pessoais, somente nome e e-mail para entramos em contato com você caso seja necessário. Garantimos 100% que é uma plataforma confiável e livre de riscos. Todos os dados de pagamento, incluindo o cartão de crédito e dados bancários, estão seguros. Lembrando que você só pagará uma vez e sempre terá acesso ao curso. Ou seja, nunca mais vai precisar pagar de novo. Qualquer dúvida, logo abaixo temos suporte por e-mail, onde vamos te dar todo o auxílio possível. Para participar do nosso curso, basta você clicar em Quero Ganhar Dinheiro Jogando. Muito obrigado e espero você no curso. Valeu!